Gente, olha o tanto que me sobrou, olha isso, não sei nem quantas gramas tem aqui, meninas, mas eu acredito, ainda tem um pouquinho bom. E esse aqui também, meninas, era uma sobra, era não, é uma sobra que faz um tempão que ele tá aqui, esse aqui é da Euro Roma, ele é fio 6, mas a espessura do... Quem usa o Euro Roma sabe que a espessura do Euro Roma é bem mais pesada, né? Olha, meninas, já tá mostrando o cone, ó, então ele é bem mais pesado, ele parece 1,8, mas é 6 também, tá bom? E agora eu vou mostrar a vocês o que eu fiz. Olha só o tanto de coisa que eu fiz, meninas, eu tô apaixonada, eu juro como eu fiquei apaixonada nessa produção que eu fiz, é uma produção que eu não tô acostumada a fazer, mas eu vou mostrar assim, peça por peça, pra ficar melhor pra vocês. Então, aqui, meninas, vou mostrar aqui esse primeiro que eu fiz, é um puxa-saco, olha só, é um puxa-saco, ele é bem grande, eu não fiz por videoaula, tá bom, meninas? Mas eu vou falar aqui pra vocês o que foi que eu fiz, eu comecei aqui as correntinhas, eu comecei com 64 correntinhas e fui fazendo bloquinhos de 2 pontos altos, meninas, olha, 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, um em cima do outro, não fui, né? E aqui eu intercalei com o cru, olha, aqui o total desse porta-sacolas é assim, eu fiz 10 carreiras no vermelho, 10 carreiras no cru, mas 10 carreiras no vermelho. Gente, ele tá bem grande, então, totalizando aí 30 carreiras, meninas, eu fiz bem grande mesmo, porque eu fiz como se fosse pra mim, né? E eu não gosto de nada pequenininho, então, eu fiz desse tamanho. Ele tá, meninas, com 48 de comprimento por 18 de largura. É, coloquei aqui a flor catavento, essa flor aqui é a Márcia Crochê por Amor que faz ela, vocês estão acostumados a ver aí que eu só faço ela. Essa folhinha aqui também, coloquei pérolas aqui, a pérola número 6, aqui em cima eu fiz o cordão de correntinha, né, meninas? Fiz o cordão de correntinha e aqui eu não coloquei a gola, eu fiz umas 10 correntinhas pra poder ficar mais bonitinho, meninas. E eu achei que ele ficou maravilhoso. Sabe quanto que eu gastei pra fazer esse porta-sacolas? Meninas, eu gastei exatamente 180 gramas. Quero falar pra vocês que eu pesei já incluindo a flor, incluindo as folhas e as pérolas. No total aqui tem 5 pérolas, meninas, porque nas correntinhas eu coloquei pérolas, mais a pérola da flor. Então, tudo isso conta na hora de pesar, tá bom? Esse porta-sacola ficou com 180 gramas. Eu achei lindo. Me diz aí se você não tem 180 gramas em casa. Claro que tem, todo mundo tem. Então, meninas, corre lá, faça um puxa-saco. Vou mostrar pra vocês as outras peças que eu fiz também, porque não foi só isso que eu fiz. Eu fiz aqui, meninas, olha que lindeza, que maravilha que eu tô apaixonada de verdade. Eu fiz aqui essa capa de liquidificador. Eita! Fiz essa capa de liquidificador, meninas. Ah, esqueci de contar um detalhe aqui pra vocês. Essa folhinha aqui, meninas, eu já tinha feita, tá? É de uma outra sobrinha que sobrou. Então, eu tinha essas duas aqui. E como eu não gosto de fazer flor nem folha, eu peguei e já coloquei aqui porque tava feita. Mas agora pra frente, vou mostrar pra vocês. Aqui, essa capa de liquidificador aqui, eu fiz ela pelo canal da nossa amiga Janine Freitas. Você já está acostumado a ver essa capa aqui, né? Porque eu tô sempre fazendo ela pra encomenda. Agora, eu fiz ela pra deixar na minha pronta entrega. Usei aqui o vermelho e o cru também. E aqui, as folhinhas, meninas, eu usei o verde bandeira. E olha que lindeza que ficou. Muito lindo, não é mesmo, meninas? A minha capa de liquidificador, vou mostrar pra vocês. Eu fiz ela com 278 gramas, tá? Muito leve, gente, muito leve. E linda, fica linda. Coloquei pérolas aqui na flor e aqui nas correntinhas também. A minha capa, 44 cm de comprimento por 23 de largura. E ela ficou assim, linda e maravilhosa. Mostrar aqui o detalhe pra vocês. Se você ainda não fez essa capa, ó. Ela atrás é aberta, tá? É uma capa aberta. As clientes simplesmente estão amando esse modelo. Então, meninas, aqui... Não sei se dá pra vocês perceber aí. Mas aqui, essa flor aqui é feita com um restinho de um vermelho. E aqui já é outro vermelho. Então, tem uma diferença aí, meninas, olha. Tem um pouco de diferença aí. Esse aqui é um vermelho mais claro. Esse aqui já é um vermelho mais forte. Mas, como é na minha pronta entrega e é tudo feito com sobrinhas, deu um charme total, meninas. Eu amei o resultado aqui, tá bom? Então, aqui, meninas, quando eu for anunciar, eu não vou anunciar agora. Porque eu acho que é muita pouca peça. Eu vou trabalhar mais o próximo fim de semana com minha sobrinha pra poder colocar nos meus status. Pra quem aí não sabe, gente, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nenhuma plataforma onde eu possa estar vendendo as minhas peças. A única plataforma que eu tenho é só o WhatsApp. Então, eu vendo minhas peças todas por WhatsApp. Pra famílias, pra clientes, que já é cinco anos aí, eu fazendo crochê. Então, eu tenho bastante cliente. Graças a Deus, nunca me faltou uma encomenda. E tudo que eu faço na minha pronta entrega, eu vendo, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês o próximo que eu fiz. Olha isso, meninas. Diz aí se não é de se apaixonar. Eu tô apaixonada e não nego de jeito nenhum. Eu fiz mais um porta-sacola. E dessa vez, eu tive a ideia de fazer da mini, pessoal. E olha a lindeza que ficou. Como eu falei pra vocês, os porta-papéis eu não fiz por videoaula, tá bom, meninas? Os porta-papéis eu fiz de cabeça mesmo. Comecei aqui com 64 correntinhas e fui subindo dois pontos altos separados por duas correntinhas. E ficou essa lindeza, gente. Amei, amei, amei. A cabeça da minha aqui eu fiz... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, já que é preto aqui, né? Olha, gente, já tem pelo. Isso, quando você tá trabalhando com preto, você não pode nem respirar. Eu tava nem respirando, porque eu vou terminar de gravar aqui e já vou colocar num saquinho que é pra não pegar mais pelo. Então, aqui, meninas, eu fiz aqui, ó. Fiz uma carreira de ponto alto com 16 pontos altos. Fui fazendo os aumentos e eu fiz só com duas carreiras, tá bom? Eu fiz primeiro, eu fiz com três. Mas aí, ficou muito grande fora do normal. E aí, desmanchei e deixei com duas. As orelhinhas eu fiz só com uma carreira, tá bom? O lacinho aqui eu fiz com três carreirinhas. Preferi colocar pérolas aqui, porque eu fiz com... Eu fiz as bolinhas de branco com a linha Anne. Com a linha Anne, não, gente. Com a linha de polipropilene e as bolinhas ficou muito grande. Então, fui lá e coloquei pérolas, tá bom? Mas olha que lindeza que ficou, meninas. Esse porta-sacola, ele ficou com 197 gramas. Ele ficou mais pesado do que o outro, meninas. O outro ficou com 180, esse aqui ficou com 197 gramas. Porque, como eu falei pra vocês, eu já peso ele com a... Eu já pesei esse aqui com a cabecinha da Minnie, com o lacinho, com todas as pérolas. Eu não tiro nada pra poder pesar, tá bom? Então, por isso que ele ficou com 197 gramas. O tamanho dele é o mesmo, 48 por 18. Então, a única diferença aí é só no detalhe da Minnie. Como não podia faltar de jeito nenhum, eu fiz aqui a capa também da Minnie. E olha que lindeza que ficou, meninas. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Essa capa aqui é a mesma da Janine Freitas também, tá bom, meninas? É a mesma capa, a única diferença é que eu coloquei a cabecinha da Minnie. Mas, diz aí se não deu todo um charme na peça. Gente, eu amei. Amei, 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 amei. Eu quero que vocês deixem pra mim, nos comentários, por quanto você vende cada peça dessa, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Olha só que lindeza, meninas. Cada toque seu que você dá na sua peça, tudo bem que a criação é da professora, mas toda peça você deixa a sua marca, né, meninas? Você muda um ponto, você coloca um detalhe que não tem na videoaula, então dá toda a diferença. Eu simplesmente tô apaixonada nessa capa. Eu fiz o teste, meninas, com a linha, porque eu já usei Ouro Roma e as outras vezes que eu usei Ouro Roma, infelizmente o preto soltava tinta. Antes de fazer essa peça, porque eu não tenho a linha preta da FFA Barbante, eu não tenho aberta, e eu não queria abrir só pra fazer os detalhes. Então, antes de fazer essa peça, eu testei a linha preta pra ver se não ia soltar tinta. Graças a Deus, não soltou, tá bom? Mas tá aqui, meninas, olha que lindeza que ficou. Diz aí, deixa pra mim qual que você gostou mais, a do vermelho ou a rosa? Então, tá aqui mais um kit, meninas. Vou mostrar pra vocês as outras coisas que eu fiz. E aqui está, meninas, olha isso. E como vocês sabem que crochê que não tem história não é crochê, eu vou contar pra vocês a história do fim de semana. Porque comigo é assim, meninas, cada peça que eu faço tem sim uma história pra contar. E aqui já vou contar a minha. Vocês estão vendo essa flor? Olha que linda que é essa flor. Gente, vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um verde de água, era uma sobrinha, só deu pra mim fazer duas flores, infelizmente. Mas olha esse resultado. Esse era um verde de água, usei aqui o verde bandeira, usei aqui o cru, né? E o cru aqui atrás, o outro é que tá diferente. Mas isso aqui, meninas, não era pra ser um porta-pano de prato, não era pra ser. Isso daqui é o chaveiro da nossa amiga Gabi, lá do canal... Deixa eu olhar na minha colinha. Lá do canal Crochê da Gabi. Isso aqui é a flor do chaveiro que ela fez. Eu ia fazer um chaveiro. Porém, ficou muito grande. Vocês estão vendo que a flor ficou muito grande, porque isso aqui é barbante, meninas. Isso aqui é barbante fio 6. Então, ela ficou muito grande, não ia ficar legal como um chaveiro. Então, eu não queria desmanchar a minha flor de jeito nenhum. Então, fiz aí a adaptação pra colocar no porta-pano de prato. Fiz simplesmente a reitinha aqui atrás, né? Pra poder colar a flor. E essa flor aqui, eu colo ela, meninas, com a linha de polipropileno. Eu não uso cola e nenhum dos meus trabalhos não tem cola. É tudo colado com a linha de polipropileno. Usei aqui essa argola grande e usei uma argola pequena pra colocar aqui também, tá bom? Então, aqui, meninas, eu fiz dois porta-pano de prato que ficou lindo, maravilhoso e eu amei. E pra fazer a flor, essa flor, meninas, eu não mudei nada do passo a passo, tá bom? Fiz a flor, fiz aqui a folhinha, tudo do jeito que a Gabi faz. Essa flor, ela tá pesando 30 gramas, tá bom? 30 gramas incluindo aqui a pérola, tá? E é isso, meninas. Olha que linda que fica. Eu amei. Fiz também dois vermelhos. Isso aqui era uma outra sobrinha também. Olha que vermelho lindo, gente. Esse vermelho aqui, ele era da marca Bandeirante. Faz mais ou menos uns 5 anos que eu tô com essa sobrinha aqui. Me rendeu aí, exatamente, duas flores. E olha se não ficou lindo, gente. Esse aqui tá a cara do Natal. Vermelho com verde e branco, gente, tá a cara do Natal. Eu amei, tô apaixonada também, tá bom? Então, todas as peças que eu fiz aqui, menos os porta-sacola, mas as outras eu vou deixar o link do passo a passo na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você quiser fazer essa flor aqui, que é a flor do chaveiro da Gabi, então, você vai lá na descrição que o link vai estar lá, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora a outra criação que eu fiz, que foi os barradinhos em pano de prato, né? Pra poder cumprimentar aí com as sobrinhas. Vou mostrar aqui pra vocês que eu fiz exatamente 4 barradinhos. E tá aqui, meninas, olha. As estampas, olha, a primeira estampa. Olha essa estampa que linda que é. É de um gatinho, olha. Linda, linda, linda essa estampa. Amei. Sempre quando eu vou comprar meus panos de prato, eu compro dois iguais, tá? Que é pra não dar confusão entre as clientes, porque aqui é assim, quando uma quer uma coisa, a outra também quer. E tem delas que escolhe as duas estampas iguais, porque gosta sempre de deixar um pano no fogão e outro no micro-ondas. Então, aqui, meninas, eu tive que pausar o vídeo por conta de uma moto que passou, tá bom? Mas aqui, eu quero mostrar pra vocês esse barradinho que eu fiz. Eu nunca tinha feito esse barradinho, meninas, nunca. Mas, eu fiz esse barradinho aqui, lindo, maravilhoso. Esse barrado aqui se chama barrado rendado. E eu fiz ele por a videoaula da nossa amiga Lucy, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link desse passo a passo maravilhoso. É o barrado rendado. Fiz pelo canal Ateliê Lucy Crochê, tá bom? Se você ainda não conhece ela, vai lá conhecer. Meninas, olha que lindo que fica. Este barrado. Eu amei fazer. Esse aqui é rapidinho de fazer, meninas. Esse aqui, realmente, eu gostei de fazer. Quero fazer mais dele em outras cores também. Mas, Lucy, parabéns, amiga. Você arrasou nesse barradinho. É um barradinho simples, menina. E fica lindo. Olha isso, que lindeza. Então, amei esse barradinho aqui. Vou mostrar o outro barradinho que eu fiz pra vocês aqui. E eu quero saber a opinião de vocês. Eu peço que vocês não mintam, não me enganam. Mas eu quero muito a opinião de vocês. Vou mostrar a estampa aqui pra vocês. Olha essa estampa. Que linda que é essa estampa, gente. Isso aqui são vaquinhas, né? Eu acredito que são vaquinhas. Com os corações rosa, vermelho. E aqui tem a frase, aqui tem comida boa. Mentira que aqui não tem comida boa, né? Mas, é o que tá aqui. E aqui, meninas, eu fiz esse bico aqui. Tá? Fiz esse bico. Esse bico se chama... Deixa eu ver como é que chama o bico. Barrado Encanto, gente. É o Barrado Encanto. E eu fiz ele pelo canal Josi Artes em Crochê. Tá bom? O que eu quero saber de vocês? Eu quero saber de vocês se vocês gostou desse bico, meninas. Eu acho esse bico muito lindo, né? Eu acho ele lindo. Mas eu não sei se foi por conta que eu fiz na linha de polipropileno. Eu não gostei, meninas. Eu não achei que ficou tão bonito como fica lá na videoaula da Josi. Eu não achei que ficou legal. Mas, isso foi o que eu achei. Já teve outras pessoas que viram aqui e amou. Eu acredito que vai ser um bico super bem aceito aí por minhas clientes. Mas, eu particularmente... Não, eu não gostei, meninas. Deixa aí nos comentários se você já fez esse bico com a linha de polipropileno. Tá bom? Meninas, eu vou pausar o vídeo que eu vou dar uma arrumadinha aqui. E já volto com vocês pra falar pra vocês por quanto que eu vou vender cada peça. Tá bom? Bom, meninas. Voltei aqui. E esqueci de falar pra vocês também, meninas. Quanto que eu gastei ao total pra fazer todas essas peças aqui em crochê, tá bom? Então, no total aqui, meninas. Eu gastei 980 gramas, tá bom? Como eu falei pra vocês, contando com as pérolas e tudo mais, tá bom? Então, eu gastei 980 gramas. E eu tô muito feliz com o resultado, meninas. Agora, eu vou falar pra vocês o preço que eu vou vender cada um, tá bom? Esse kit da minha aqui, que eu tô pensando, eu vou vender, meninas. Ou eu vou vender o kit de duas peças. Ou vou montar o kit com porta, pano de prato e o pano de prato também. Mas eu vou vender, ou vou vender o kit, ou vou vender separadamente. Se uma pessoa quiser comprar só o porta pano, ou só o porta sacolas, eu vou vender também, tá bom? Qualquer peça que quiser me comprar separadamente, eu vou tá vendendo. E esse porta sacolas aqui, meninas, eu vou vender ele a 40 reais. Por ele ser da mini, tá bom? Então, por vocês verem que ele é uma peça mais elaborada. Eu demorei mais tempo pra fazer. Utilizei mais material também. Vai muita pérola. Então, eu vou vender ele a 40 reais, tá bom? A minha capa de liquidificador da mini, eu vou vender também a 40 reais. Então, aqui, 80 reais nesse kit aqui, tá? Agora, esse porta sacola aqui, meninas, eu vou estar vendendo ele a 30 reais. Como ele não é da mini, vai só uma aplicação de flor, eu vou estar vendendo ele a 30 reais. Essa capa de liquidificador, também eu vou vender a 30 reais, tá bom? Quero que vocês me deixem nos comentários por quanto você vende essas peças aí na sua região. Lembrando a vocês que aqui são sobrinhas, meninas, são sobrinhas. As minhas sobrinhas, eu não tiro mais o valor gasto do material, tá bom? Eu tiro o valor só mesmo quando é sobras. Mas sobrinhas, eu não tiro. Então, todo o dinheiro que eu consegui fazer com sobrinhas é só meu, graças a Deus. Vou mostrar aqui pra vocês os meus porta-panos de prato, meninas. Isso aqui é uma coisa que eu nunca recebi uma encomenda pra fazer um porta-panos de prato. Nunca vendi também na pronta entrega. Mas, eu vou tentar, né? Porque antes da gente falar que não consegue vender, a gente tem que tentar. Mas, geralmente, aqui eu faço porta-panos de prato pra dar de brinde pras clientes. Então, isso aqui, se eu não conseguir vender, eu vou dar de brinde. Porém, se eu conseguir vender, vai ser 10 reais cada porta-panos de prato. Então, aqui no total, eu tenho 40 reais, né? Os meus panos de prato, meninas, eu vendo também a 10 reais. Se a pessoa quiser comprar o pano de prato mais o porta-panos de prato, vai ficar aí um kit de 20 reais, tá bom? Os meus panos de prato são 10 reais. E aqui também tem 40 reais, porque são 4 panos. Totalizando aí, meninas, 220 reais apenas com sobrinha. E eu tô como? Eu tô muito feliz e agradecida a Deus por ter conseguido fazer essas peças no meu fim de semana, tá bom? Muito agradecida mesmo, gente. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer. Vou tentar investir mais na minha produção de peças pequenas. Porque para o Natal, as pessoas não vão querer só peças grandes, tá bom, pessoal? Deixo essa dica aí pra vocês também. Eu, no meu caso, eu vou tentar investir na minha produção de pano de prato, pois é uma coisa que eu não gosto de fazer. E a gente que trabalha com crochê, a gente tem que fazer de tudo sem essa de gostar ou não gostar. Então, eu tô tentando levar isso pra minha vida também, tá bom? Meninas, o vídeo hoje ficou longo, eu sei. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não deixem de deixar aí seu joinha. Eu vou abusar mais um pouquinho da paciência de vocês. Vou sim, porque eu quero muito que vocês vão comigo lá no vídeo da nossa amiga Renata da Cruz, pra gente ver o que foi que ela fez, tá bom? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, tá? Então, um beijo pra todas, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.